PF Divulgações, o moral da mídia Acabou, acabou Faz um tempo que você me deixou Sofrendo com essa dor Olho um pouco para trás O quanto me magoou Eu feito boba, acreditei Fez sofrer quem mais te amou Mas te amou Tua boca, teu olhar, teu sorriso Disso sim que eu preciso Se te tenho do meu lado Me sinto no paraíso Volta logo, nunca mais Não sou mais feliz contigo Não contigo E onde estás, você que encontrei um novo amor Que é fiel a mim e esse sim me dá valor Já falei, sinto muito Acabou, acabou Acabou E onde estás, você que encontrei um novo amor Que é fiel a mim e esse sim me dá valor Já falei, sinto muito Acabou 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 Amém